Joga a mão pra cima Você é quem chora Vai Eu já tô em outra Vocês Vai Eu já tô em outra Comigo, vai Tá vendo aí, tá vendo aí Me desprezou agora, vim pra trás de mim Tá vendo aí Me desprezou agora, vim pra trás de mim Tá vendo aí Me desprezou agora, vim pra trás de mim Me desprezou agora, vim pra trás de mim Suíla Abrante A liga dessa água De quando leva, eu te valorizava Todo dia, toda hora Você brincou de amor, você brincou de amor, hoje é você que chora Vai Vai Eu já tô em outra Vai 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 correndo atrás Eu já tô em outra Vai correndo atrás Tá vendo aí Tá vendo aí Tá vendo aí Me desprezou agora, vim pra trás de mim Tá vendo aí Me desprezou agora, vim pra trás de mim Tá vendo aí Me desprezou agora, vim pra trás de mim Vendo aí Tá vendo aí Me desprezou agora, vim pra trás de mim Bate, 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 bate